Diz-me aqui, tanta fraqueza, diante da Tua grandeza Como se vê, o coração docente, o corpo responde minha alma na mente Salta agora este coração, veja Senhor, se não tem um razão Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achar Fazer morada, me faz demorada, Espírito Santo mora em mim O meu coração é o Seu lugar, faça morada, Espírito Santo mora em mim Amém 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 Obrigado.